A pessoa não tem casa e também não pode ficar na rua. Então isso é um absurdo e a gente não pode compactuar com esse tipo de coisa. E é dever do Estado o Plano Nacional em Defesa da População em Situação de Rua. Esse é o ponto central, o direito à moradia. Nós temos uma programação que envolve direito à moradia, trabalho e emprego, centros de acolhimento e que envolve também uma parte, um programa que é chamado de Moradia Primeiro, em que você articula não só o direito à moradia, que é a centralidade, mas você articula também com programas de saúde, com programas de educação, de trabalho e emprego. E esse é voltado para pessoas em situação cronificada de rua. Pessoas que estão em uma trajetória de 3 a 5 anos na rua e que, portanto, acabam desenvolvendo uma série de relações e também de condições subjetivas. Inicialmente, nós chegamos a um número de aproximadamente 240 mil pessoas nessa situação, mas esses números são números que vêm do Cade Único. Então a situação pode ser muito mais grave do que se pode imaginar.